Baby Born Surprise, menino ou menina Dei surpresas com alegrias, embrulhadinhas Fé e princesa, que bonitinha! Abre nos olhos, olhos azuis, cabelo fofo, é uma menina! Mamando, molhou! Sua fralda mudou de cor! Baby Born Surprise, Baby Born Surprise Fraldas legais! Baby Born Surprise tem o nome e a data de aniversário para escolher! Baby Born Surprise é mais que diversão! É... Baby Born Surprise